Toda vez que eu estou conversando com algum ateu, agnóstico ou qualquer pessoa que não acredita em Jesus como salvador dele, eu faço essa pergunta e ninguém nunca soube me responder até hoje, que é Jesus, ele só pode ter três adjetivos, ou Jesus, ele foi um mentiroso, porque ele falava que ele era Deus e ele estava mentindo, então ele mentiu para boa parte da humanidade que segue ele até hoje, por isso ele provavelmente é o maior mentiroso da história, ou ele era louco, ele não sabia que ele não era Deus, mas ele achava que ele era Deus, então ele falava que ele era Deus, então ele era doido, e ele atraiu um monte de gente sendo doido, o que ainda torna ele uma pessoa ruim para a humanidade, porque ele fez um monte de gente acreditar num louco, mas se você não conseguir chegar na conclusão que ele é louco ou que ele é mentiroso, só vai te sobrar uma opção, que é o que ele falou é verdade, e ele de fato é Deus, e se ele de fato é Deus, tudo o que ele falou é verdade, então vai haver sim um juízo e as pessoas vão ser...